Ai! Levanta daí. Olha, eu posso explicar. É que eu só peguei o pepino porque o pepino tava passado. E olha, eu nem suei. Porque eu não transpiro, né? Porque eu sou rica, rico não transpira. Eu não tô falando as coisas que tu passa na cara, não que tua pele não tem como melhorar. Por quê de quê? Que esse café da manhã ainda está na mesa. Não. Hoje é domingo de Páscoa, eu falei que era o almoço de Páscoa e não tem o almoço. Mas é por causa dos seus filhos. Eles acordam tarde, então... Meu Deus! Obrigado! Meu Deus! Olha o tiro! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cadê? Cadê? Tu jogou o café no meu tapete pérsia. Uma cápsula desse café tá mais cara que esse tapete, hein? Espera aí, calma. Foi um acidente. Caiu. Porque é um negócio de tiro que eu não tô acostumada. Aqui é a comunidade. Aqui tem hora do café, tem hora do almoço, tem hora do tiro. Eu vou descontar do seu salário. Não, não, não. Espera aí. Espera aí. Calma, calma. Não, não, não. Foi um acidente. E depois eu não ganho salário. Ah, não? Tu come de graça, tu veste de graça, tu dorme de graça. Tu tá achando que a graça aqui é otária? Ai, calma. Mas é que todo trabalhador tem direito de salário, tá? Você tá insatisfeita? Então tu vai botar um currículo vital na rua? Gente... Ai você coloca lá no campo da experiência, sou uma dondoca... Sou uma dondoca fugitiva da polícia. Coloca lá que eu quero ver que você vai conseguir emprego. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Socorro! Help! Are you damn it? Mas é no filme de espanhol, palhaço? Feliz que você veio, sabia? Que emoção! Obrigado, também tô muito feliz. Peguei uma folguinha lá e vim aqui passar o domingo de páscoa com a senhora. Nossa! Meu Deus do céu, filho! Chegou a salpicar minha varíze de emoção. Oh, mamãe! Mamãe, eu até pedi um negócio aqui, pai. Abriguei eu. Levanta daí. Levanta daí que vado ruim não quebra não. Leva pra fazer um café pra nós. Ai, não, impossível. A cafeteira, ó, já era. Quebrou mesmo, de verdade quebrou. Não, quebrou mesmo. Você quebrou minha cafeteira, vaca? Não, não fui eu que quebrei. Você caiu. Porque tinha um tiro que passou por aqui. Na semana passada, aquele copo que quebrou foi tiro. Aquele pirex da duralece. Foi tiro, tapéuer, que era rosa e a tampa azul verde, bebê. Não, não foi tiro. Olha só, filho, já sabe, né? Quando vier visitar a mamãe, já tem presente pra dar. Mamãe quer aquela cafeteira de três cafés. Ai, então aproveita. Se você achar, compra aquela luva que a gente faz... Pra ensinar a tua boca e virar um tulho. Um maçarigo pra queimar um pouco dessa tua língua. Que isso, gente? Tá bom? E aliás... Aliás... Se a bala entrou neste lar, é porque você deixou a janela aberta. Que tu sabe que o vidro delas é blindado, igual era do teu carro. O TTW. Mas aqui tava um forno aqui dentro. Porque tem acondicionado aqui, mas ele serve de enfeite. Porque a senhora não deixa ligar. Não deixa mesmo. Porque depois que cortaram o gato daqui, a conta tá vindo às alturas. Vem cá. E você tem por quê? É o enfeite que eu gosto. Acho chique e tem um ar-condicionado. Agora você tá com muito calor? Ah, para de falar. Essa era que não tinha nada. Vou ter só aproveitou as pressões. Parou, parou, parou. Ninguém vai se meter com vocês não, tá ligado? Tá. Ordens lá de cima estão me devendo os favores, então ninguém mexe com vocês. Tá todo mundo protegido aqui dentro. Será possível que a gente consegue ter um pouquinho de paz e de silêncio dentro dessa casa? Brity, meu amor, que saudade. Parou de gritar, carreguei que eu tô na tua frente, tá? Porque eu já dormi cheio de dor de cabeça e não podia ter um pouco de paz na minha residência. Que a paz vai pra igreja. Eu vou mesmo. Agora não precisa ir pra igreja não, carreguei que o sanatório é mais calmo que isso aqui. Ela tá na TPM, tá naquele dia. Ela tá inchada, olha, tá feia. Olha aqui, filho. Mamãe quer saber como é que você tá, como é que estão as coisas. Você fica aqui até quando? Ah, eu volto hoje mesmo, volto. Eu vim fazer uma visitinha de médico. O que foi? Tá morrendo a giardia? Não, não. O que que foi, filho? É modo de dizer. Ah, tá. Visita de médico. Ah, não tinha entendido, não tinha entendido. Fala pra mamãe, como é que tá lá as coisas lá? O que tu falou. Eu tenho intolerância, lactose, não tá... Eu não sei se você sabe, mas no caso lá é cadeia. É prisão. Só um xantinho, filho. Vai ficar prestando atenção na conversa até que horas aqui? Não? Não, eu tô limpando. É hora de se meter. Tá bom. Fala pra mamãe. Mamãe quer saber de tudo o tema, dessas coisas... Ah, tá tudo na paz, né? Caramba! Agora que eu falei com ela que eu baixei aqui que eu vi o volume da tua... Caramba! Fala! É... É coisa minha, mãe. Caramba! Deixa eu ver, filho. Não, é... É um negócio que eu tô... Ah, me dá isso aqui. Calma, olha isso, cara. Eu não tô acreditando, filho. Aí você compra um ovo com a mamãe, filho. Então... Então o que que acontece? Não, mas esse... Precisava gastar dinheiro com a mamãe, mamãe... Precisava sim. Não, faz o seguinte. Eu guardo pra senhora. Eu vou lá que eu vou tirar um cochilo, eu vou... Não sou boba. Aqui, ó. Esse, irmão. Desse. A mamãe guarda lá dentro, tá bom? Não, eu guardo lá pra senhora. A mamãe guarda lá dentro. Vai se descansar, porque você está com ar de anêmico e isso é ar de ar. Tá ok, então. Vai com Deus. Tá bom. Ganhei ovo. Que ódio, meu amor. O bom filho a casa torna, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Dá pra tu descolar uma graninha aí pra mim? Tomar um abertinho. Ela dá... Escolar o quê? Uma graninha? Quer dinheiro, vai trabalhar. Ué, mas é tu mesmo que fala que trabalho não dá dinheiro. Mas pedido é trabalho. Olha aqui, graça. Você sabe que eu tô há muito tempo procurando emprego. Aqui, quanto mais diploma você tem, menos emprego você arranja. Principalmente se o diploma for falsificado pra fazer. Não é mais nada do meu diploma? E você que nunca entrou numa escola? Na vida, os pessoal tem que ter dom pra fazer as que tu vê aí. A Juliana Paz, dom de ser atriz. Eu, dom pra ser pedinte. Bom, eu vou lá dentro, eu vou dar uma dormidinha. Daqui a pouco eu tô aí. A senhora guardou o ovo já, né? Guardei o ovo já. Ah, no seu quarto. Tá interessado por quê? Ah, sou curioso. Não, não, porque você quer o presente de volta? Não, não, pelo amor de Deus. Então, por favor. Só tô sabendo. Vou lá, hein. Tá bom, vai. Tá bom. Coceira nesse mamilo. Escuta aqui, Graça. Esse almoço sai ou não sai? Eu tô morrendo de fome, cara. Bem feito, bem feito. Quis trocar o café da manhã. Tava com queijo mina, com um branquinho de peru. Aí quis trocar pela cachaça, agora toma. Eu tô procurando emprego desde cedo. Não seja assim. Que emprego? Amorci, por favor. Domingo de Páscoa procurando emprego? Tá querendo ser o quê? O coelho da Páscoa? Vai distribuir ovo com cachaça? Olha aqui, Graça. Tu não fica pegando no meu pé, não. Porque se não eu vou embora, aí depois não adianta chorar, tá? Ah, vai embora eu abro a porta pra tu. Tá com preguiça? É ruim de tu ir. Tu sabe que eu que te banco. É ruim de tu ir. Gracinha, eu tô com fome, mas o que eu quero comer não tá na cozinha. Ah, para, moceada. Ai, toca nesse meu seio, tá? Ah, meu Deus do céu, Abigail. Na hora que eu tô negociando uma saliência. Ai, eu não tô conseguindo ligar o fogão, porque ele disse que acende com esse negócio que veio com ele. Não. Mas não acende, não consigo. É claro que tá sem o sinal do wi-fi. Oi? É o acendedor de fogão com sinal de wi-fi? Tem, Ana Maria Braga tem, porque que eu não posso ter? Agora me admira se você tem uma dondoque e não saber dessas coisas das tecnologias, né? Pra você ver que aqui, nesta barra, casa, tem coisas tão assim avançadas que nem eu conheço. Vai sair porque vocês ricos, tem essa maneira de tudo que tem que funcionar, tem que funcionar ligado na tomara com eletricidade. Eu não sou dependente, eu não sou escrava da modernidade. Se precisar, eu acendo um fosco. Sem queimar a ponta do dedo. Agora você, a moça, você vai ajudar ela, vai. Vai arrumar o que fazer os dois, vai. Me dá aqui, me dá aqui. Vai, vai que minha varícia já tá salpicando. Ô, meu Deus. Vem aí, consegue, moça? Cara, mas tem tanto botão aqui, tanta coisa aqui. O quê? Cadê a bula do negócio? Cadê a bula? Tá aqui, ó. Essa aqui é a bula. Press the button light. Press the button. How to get away to the murder. How to get away to the murder. É. É quadriglota? Então vai, junto os dois. Vocês viram aí. Eu vou lá pra dentro. Calma. Eu vou lá pra dentro. Sabe o que eu vou fazer? Rebolar bem na sua cara. Calma, graça. Perdeu alguma coisa? Não. Ela perguntou, não. Mas já que você perguntou, e aí? Vocês viram o ovo que eu dei pra minha mãe por aí? Ih, tá querendo pegar o presente de volta, é? Se você abrir esse ovo antes dela, ela vai ficar fazendo escândalo. É, eu sei, eu sei. Eu conheço minha mãe. Mas é, vocês viram ou não viram? Se você molhar a minha mão aqui, eu posso ajudar a procurar. Pablo, que saudade, cara! Olha ela aí! Eu não sabia que tu via, não, pô! E aí, cara? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, vem de vez? Foi solto? Não, não. Ainda não. Mas tô aí. Domingo de Páscoa, passar com a família.